Eu tô com saudade de você Eu não aguento mais de saudade de você Eu tô com saudade de você Não aguento mais de saudade de você Onde está você e o que faz agora? Vou embora pra tentar me esquecer Tento um novo amor, fingi que não chora Mas desmonta quando passa e me vê Sei o que tanto te incomoda Eu faço o mesmo pra não pensar em você Mas sinto saudades ao viver Eu não aguento mais de saudade de você Eu tô com saudade de você Eu não aguento mais de saudade de você Eu tô com saudade de você Eu não aguento mais de saudade de você Será que um dia você volta? E se não volta, eu prefiro até morrer Nada faz sentido em minha volta E vem se volta, pois só penso em você Amor, eu tô com saudade de você Eu não aguento mais de saudade de você Eu tô com saudade de você Eu não aguento mais de saudade de você Eu não aguento mais de saudade de você De você Eu não aguento mais de saudade de você 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 De você